Fala aí guerreiros e guerreiras, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te falar o seguinte, seja orgulhoso. É isso mesmo que você ouviu, seja orgulhoso. Sabe aquelas pessoas que falam pra você, ah, você não vai conseguir, isso aqui não é pra você, isso aqui de novo, você tá tentando isso de novo? Sabe, eu ouvi isso várias e várias vezes na minha vida. De vários momentos diferentes, por várias coisas diferentes que eu fui fazer, eu ouvi isso. As primeiras vezes foi de amigos. Na época que eu tava estudando, que eu tava me preparando, assim como de repente você tá. Danilo, você vai fazer isso de novo? Caramba, você ainda tá tentando isso? É sério? E aí riam da minha cara. Por vezes eu lembro, eu lembro até hoje dos amigos que riram da minha cara. Por eu tá tentando novamente, pelo terceiro ano, pelo quarto ano, passar no concurso da SpaceX. Familiares já desacreditavam. Amigos numbavam da minha cara. E depois, na vida adulta, quando eu tomei outras decisões de fazer outras coisas, outras atividades, as pessoas novamente, caramba, sério? Você vai fazer isso? Nossa, mas, né, é sério? E aí você, né, se der ouvidos a essas pessoas, você não vai fazer nada na sua vida. A verdade é que muitas pessoas ao seu redor, que parecem amigos, elas não querem que você faça algo. Elas não querem que você vença. Por mais que elas digam que querem, que torçam por você, elas não querem. E sabe por quê? Porque se você vencer, elas vão ter que fazer algo a respeito da própria vida. E elas não querem fazer nada. Elas querem ficar paradas, sentadas, numa zona de conforto eterno. E você precisa se lembrar, seja orgulhoso. Quando alguém falar pra você, cara, não é possível, se alimente ainda mais. Eu vou mostrar que é. Se alguém disser que você não foi feito para determinada coisa, se alimente ainda mais. E mostre pra ela, mostre, prove pra ela que você vai ser capaz. Mas não faça pra provar, não. Faça porque é o que você quer. Mas use isso pra te dar um alimento a mais. Pra te dar uma motivação a mais. Ah, é? Então tá bom. Prove que você é alguém de palavra. Mostre pra sua família, pros seus amigos, pras pessoas ao seu redor, que você é alguém de palavra. Que se você disse que ia conquistar determinada coisa, você vai até o limite, até o fim, dentro das possibilidades pra conquistar aquela coisa. E essa é a mensagem, esse mindset que eu quero deixar aqui com você hoje. Seja orgulhoso, mantenha sua palavra e vá até o final.